Vá lá, agora é a última Não se esqueça do refrão Vá lá, todos com força Numa esquina lá do bar Com a guitarra na mão Está um homem a tocar na escuridão A sua voz ronca, canta um bem-lhe o refrão À espera que alguém pare junto a ele E atire uma moeda, oh chá Todos comigo agora, vá lá, vá! Lá, 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 E sentir a indiferença, entristece o tempo a ser Entristece o seu rosto, o universo, o seu olhar Todos desconhecem a sua história de vida Ele nunca pensou, nunca imaginou Viver uma situação vazia Já muito cansado, e o sol no seu caminho Talvez a rainha, vira uma situação vazia Olá, olá, obrigada! Muito obrigado e até uma próxima! Adeus! Pedro Mota, mais um tema no palco RCP